Ih, tá chegando de pneu aqui, choveu um pneu, garoto. Tá caindo merda. Tá caindo merda. Aí, leva esses pneus pra casa, que pneu tá caro, hein, velho. Bustei. Ih, cuidado pra não dar dengue. Olha, 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 olha. Nossa. O Jeff, você pode fuder, o Jeff tá bem o outro stolen. Olha, olha aí, o que é isso, coluno? Caralho, cara. Não, ele só fala isso, ele só fala isso. Vai, Jeff, joguinho, joguinho, pega o meu boot aqui e roda o colono lá. Não, não bota o colono aqui. O cuzão aqui é o Jeff. Caralho, ela me fuderou, velho. Falei que o que era seu, eu tava guardado, não falei? Falei que o que era seu, eu tava guardado. Esquerdinha é o caralho, meu pau é cego. Esquerdinha, porque o teu cu aqui tá de boa. Toma cuidado aí, teu cu, que o meu pau tá chegando. Aí, meu pau vai bater no teu cu, velho. Meu pau vai dar um porradão no teu cu, todo mundo só. Ai, meu Deus. Pra quem não entendeu essa série, assiste a série do Left 4 Dead, que vocês vão entender a piadinha. Exatamente. Tem que passar na rampa? O cara tá querendo evitar todos os instantes, tá ligado? Tem que passar na rampa? Aí, Luchero! Ó, ó o Hayashi exercendo o japonês voador aqui já. Valeu, valeu. Queridinha, te dei a esquerdinha, ó. Quer dizer, te dei direitinho. Ih, começou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pode ficar, cara. Tá modicíssimo, hein? Ó. Ué? Ai, vou morrer. Qual é o seu problema? Ih, ih. Vou sobreviver, vou sobreviver. Não, como... Mas a corrida é pra ser arremessada, velho. Eu quero saber se é pra frente, não pra trás, né? Ou eu tá certo? Ui, não, é pra frente. Ó, tô sendo arremessado pra frente. Vou cair no alvo. Bonitamente. Porra. Fui buzinando. Não peguei o checkpoint. Opa, porra. Calma aí, respeitem a vez do próximo. Pô, respeitem a vez? Tá me empurrando aqui. Calma aí, eu preciso molhar. Eu quero. Vai embora, vai embora. Calma aí, calma aí. Não, não. Pô, seu c... Fudeu. Fudeu. Caralho, eu tive que manobrar o carro, velho. Agora vai, agora vai. Aiachi, não viaja. Ô, aiachi. O quê? Não. Pô, voei demais, velho. Olha o Jeff, beleza. Vai, Colô. Tá, vai de boa. Olha esse... Vai lá. Vingança. Vingança. Calma aí, cara. Você tá ligado que eu ia falar você atrás de você, né? Eu sei, mas se o pessoal andar aqui, eu coloco. A coisa não funciona. Então anda. A ponta pro lado certo. A ponta pro lado certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Parkour. Controla no ar. É paraquedas. Vai pro outro lado. Ah, não peguei. Eu tive um problema. Eu vou pegar. Eu caí dentro da central elétrica. Eu não peguei. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu não peguei. Ai, eu vou pegar. Nossa, eu vou cair bem certinho. Que isso? Nossa senhora. Agora vai. Agora vai. Vai, pantinho. Nossa, eu fui muito alto. Eu fui muito alto. Eu tô caindo certinho. Eu tô caindo certinho. Não. Meu Deus. Caralho. Eu não te afogei. Agora vai. Agora vai. Nossa, eu fui arremessada muito pra longe, velho. Ó, agora. Ó, a parábola. Ó, a parábola. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Ah, não. Não. Foi fraco. Você tá virando pra esquerda. Que isso? Rasta, cara. Em cima de mim aqui. Tô indo me matar. Rasta, tentou me matar aqui, garoto. Ah, mano. Eu não consigo controlar o carro, velho. Ele vai girando no ar, mano. Ah, velho. Lugero, tô indo. Tô indo, Lugero. Tô indo. Eu fui muito longe. Peguei, cara. Tu fez a curva, querido. Peguei embalo pra caralho. A única coisa que tu fez foi a curva. Eita, fui jogado muito forte. Tá, tá, Lugero. Obrigado, Lugero. Isso, Lugero. Você tava lagado aqui. Eu juro pra você que você não tava aparecendo na tela, Colônio. Eu juro. Agora me ajeita, Baú, então. Ai, me ajeita, Lugero. Dá na frente. Olha, Lugero passou por mim. E pessoal... Pegou? Pegou? O homem pegou na elegância. Eu posso dar dica um pouquinho mais na frente. Um pouquinho mais na frente, entendeu? Peguei. Peguei também. Boa, sou sete. Eu não derrubei o Hayashi. Ah, não. Lugero, olha que delícia. Olha que delícia você não tá na frente. Nossa. Pegou? Pegou, sou sete. Vai com tudo. Vai, vai, vai. Caralho. Vai com tudo. Filho da puta. Não, não. Gente, eu tô... Eu tô com um problema aqui. Ah, mano. Eu tinha pego. Que ridículo. Acelera, acelera, acelera. Peguei o tempo pra passar. Acelera. Uh. Ai, bati. O Lugero passou. O Lugero passou. Ó, tá na minha vez. Tá na minha vez. Não chega perto, Colônio. Acelera, acelera. Nossa, tem mais um no final. Não chega. Tem mais um no final. Nossa. Ai, ai, ai. Ai. Eu passei e resbalei. Nossa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu tô indo muito longe. Lugero, só sete, soca, soca, só sete. Soca, confete. Hum. Meu Deus. Não, não. Não, não acredito. Olha lá o Jeff ainda sendo arremessado, véi. Ai, não, não, não. Não, eu só não acredito. Como é que é essa parte agora? Ah, o Zé chegou aqui. Como é que... Hayashi, acelera. Acelera que uma hora tu passa, tá? Não freia, não diminui. Vai, acelera. O que eu tenho que fazer? Olha isso. Acelera, Hayashi. Acelera, Hayashi. Ai, na mora, não dá pra ficar assistindo a câmera do Jeff, né, véi. Caraca, finalmente. É a primeira vez que o caralho tá conhecido. O Jeff não pontuou, que é bom. O Jeff tá ali, capotou. Você se fudeu porque eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu ia terminar uma corrida nesse playlist. Porque você ganhou a corrida. Porque eu fiquei primeiro, porque você ganhou. Já tem neguinho em primeiro? Já tem neguinho em último? Já tem neguinho em último, já? Já tem gente em último? Obrigado. Eu vou fazer a próxima.